Ele tinha 17 anos, cara... ... 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 Olha o tigre de forma mascula e sóbria por enquanto. Senhora, Deus amado. Vai dar merda. Acabou, acabou, acabou. Acho que é o demônio, né cara? A gente tem que ter o iPhone 4, antes do iPhone 4 vai dar. O pé no parqueiro e na caixinha. Não, mãe, deu pro copo. É o copinho. 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 Espera aí, eu amo. Cuidado no olho. Tô pensando. É a maldição. Viva! Ela me diz, cadê? Boa, irmã, todo mundo. Sim. Oi, boa noite. Oi. Oi. Boa noite, seu sertão! E se descobriu a rádio do o horário do Nick Carwindista é o chão do cl E verão grátis mais.